Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Revelando a Vossa glória, seja a tarde luminosa, uma vida permanente, e da Santa Morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, pelo Cristo nosso Irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. 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 Quanto a mim eu sou um verbo e não um homem, sou o opróprio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Desde quando vim a luz, vos fui entregue, desde o ventre de minha mãe, sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, porque padeço. Ficai perto, pois não há quem me socorra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós o vimos desprezado e sem beleza. Homem das dores, habituado ao sofrimento. Eles repartem entre si as minhas vestes. E sorteiam entre si a minha túnica. Por touros numerosos fui cercado, e as feras de bazã me rodearam. Escancararam contra mim as suas bocas, como leões devoradores a rugir. Eu me sinto como a água derramada, os meus ossos estão todos deslocados. Como a cera se tornou meu coração, e dentro do meu peito se derrete. Minha garganta está igual ao barro seco. Minha língua está colada ao céu da boca, e por voz fui conduzido ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. E eu posso contar todos os meus ossos, e eu posso contar todos os meus ossos. Cães numerosos me rodeiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Da espada a libertai a minha alma, e das garras desses cães a minha vida. Arrancai-me da goela do leão, e a mim tão pobre, Desses touros que me atacam. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, E no meio da assembleia ir de louvar-vos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Que se prostrem e adorem o Senhor. Todos os povos e as famílias das nações. Vós que temeis o Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Porque Deus não desprezou nem rejeitou a miséria do que sofre sem amparo. Não desprezou do humilhado a sua face, mas o ouviu quando gritava por socorro. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra. Para que voltem ao Senhor e se convertam. E se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações. Pois ao Senhor é que pertence a realeza. Ele domina sobre todas as nações. Somente a Ele adorarão os poderosos. E os que voltam para o povo louvarão. Para Ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará. O poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir ela dirá. Eis a obra que o Senhor realizou. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que se prostrem e adorem o Senhor. Todos os povos e as famílias das nações. É pela graça que sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém se orgulhe. Amém. 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 Amém.